A sondela solitária que sempre cola no abate Fica de marola cedo e sempre chega mais tarde Adora subir balão e homenagem faz parte Tá fazendo louco doce só porque diz que é fácil Disse que não rola é não, que quer aprender do baile E o resumo na treta é do de quatro na minha base Com a chota do bate-bate, mostrando a sagacidade Vai embora do rolê Wellington no PR E pede que bate-bate, quando nós entra com a bate E quando nós dois se envolvem, é bom o gato Com a chota do bate-bate, mostrando a sagacidade Vai embora do rolê cedo, tá com o trabalho E pede que bate-bate, quando nós entra com a bate E quando nós dois se envolvem, é bom o gato Com a chota do bate-bate Com a chota do bate-bate Vou escalar, vou escalar, ator em mais alta por essa menina Ela vai jogar, ela vai jogar o caminho pra trás Querendo ver ela de novo Lembrei ela, sacando gostoso A princesa fugiu da história Atrás do vilão de um conflito esposo Se morreu com a domínio de peça A família é maluca, se aperta A bebê do bairro que a princesa tentou na C.J. No brilho de peça, se morreu com a domínio de peça Se morreu com a chota do bairro que a princesa tentou na C.J. Aquecendo É assim, porra É assim, caralho Vai aquecendo É um pique novo, vai Vai aquecendo Vem aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Assim, assim Bola fora Bola dentro É assim, caralho Aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Vem aquecendo Aquecendo Vai aquecendo Vem aquecendo Vem aquecendo Porra Vai aquecendo Vem aquecendo Vá mulher Eu vou mandar sequência do piruladeiro Vá mulher Eu vou mandar sequência do piruladeiro Vá mulher Eu vou mandar sequência do piruladeiro Bola fora Bola dentro Bola fora Bola dentro Bola fora Bola dentro Todas anos tá querendo Fala fora, fala dentro, fala fora Fala dentro, fala fora, fala dentro Desse jeito Manda minha ex porra ir tomar no cu Manda minha ex porra ir tomar no cu Me vingendo saco, saudade do meu filho Caralho, manda minha ex que não me tomar no cu Manda minha ex que não me tomar no cu Não me dava valor, não me dava valor Arrumei outra pessoa, agora tu vem de caô Não me dava valor E se for da porra, tudo eu vou dar coisa a você E se for da porra, tudo eu vou dar coisa a você E se for da porra, tudo eu vou dar coisa a você E se for da porra, tudo eu vou dar coisa a você Arrumei outra pessoa, agora tu vem de caô Eles que são canais Eles que são canais Eles que são canais Carimba, carimba a pepe cada novinha Carimba, carimba a pepe cada novinha Carimba, carimba, carimba a pepeca da novinha Carimba, carimba, carimba a pepeca da novinha Carimba Olha com a bunda no chão e continua Olha com a bunda no chão e continua Olha com a bunda no chão e continua Eu vou te garotar, pote aqui no vale, toma pane Eu tô cheio de agona, rola com a bunda no chão e zone Eu vou te garotar, pote aqui no vale, toma pane Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando um pouquinho, pagando um pouquinho Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você pagando um pouquinho, faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você pagando um pouquinho, faz a pose Você pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Você pagando um pouquinho, faz a pose Você pagando um pouquinho, faz a pose